Depois das chuvas se encerrarem, foram abertas as comportas para aliviarem os bairros de Belfor Roxo. Porém, aqui nós ficamos isolados e inundados após a abertura dessas comportas. Infelizmente, as duas foram abertas ao mesmo tempo, o que fizeram com que o bairro ficasse inundado e fosse cercado dos dois lados. Estamos vivendo um alagamento sem chuva. Isso aqui é dentro da minha casa. Um condomínio, que é uma das partes mais altas do bairro, um condomínio aterrado. Muitas pessoas com crianças pequenas, idosos, tiveram que deixar as suas casas inundadas. A água está vindo de forma silenciosa. Nós não temos nenhum posicionamento nas autoridades competentes, nem mesmo para entender o que está acontecendo.